Uma das perguntas mais recorrentes que apareceram por ocasião de vários temas que tratamos aqui é a pergunta pelos diagnósticos. A psicanálise e a diagnóstica. A psicanálise e os diagnósticos. Ao final, a psicanálise diagnostica, não diagnostica, a psicanalista, o psicanalista, alguém que ocupa o lugar de psicanalista, fala para seu paciente qual é o diagnóstico que ele tem. É por isso que hoje, no podcast de filosofia e psicanálise, eu, Daniel Omar Pérez, vou tentar, de algum modo, dar conta parcialmente desse tema. A psicanálise diagnostica, não diagnostica, tem diagnósticos em psicanálise. No início da psicanálise, com Freud, havia uma ideia de que existiam neuroses narcísicas e neuroses de transferência. Nós mencionamos isso em outros podcasts e mencionamos e trabalhamos isso, eu, mas também outros clínicos, outros pesquisadores, na plataforma do Espiqués. O que eram neuroses narcísicas? O que eram neuroses de transferência? Freud entendia que as neuroses narcísicas eram um pouco o que se chama hoje de psicose, neuroses de esquizofrenia e que a neuroses de transferência era o que se podia chamar na época de neuroses histéricas, neuroses obsessivas. Em essa divisão, nesse campo, digamos assim, Freud propunha que a psicanálise era um método de tratamento de neuroses de transferência, porque a transferência era o ponto fundamental, a base, sem transferência não havia psicanálise. Portanto, digamos assim, a psicanálise, segundo Freud, nessas primeiras épocas, era um método para trabalhar histerias. Podemos dizer que, de alguma forma, Freud estava propondo um diagnóstico. O diagnóstico da histeria, da neurose histérica, mais tarde avança com o método psicanalítico e propõe também o tratamento de neuroses obsessivas. É aí que aparece o caso Dora, por exemplo. Também nós temos os cinco casos de histeria, nos estudos sobre histeria, publicados por Freud e Breuer, lá por 1895. São cinco casos de histeria que, através do método de Sigmund Freud e de Breuer, ou de Breuer e de Sigmund Freud, poderiam ter sido tratados e curados. De fato, Freud rompe com Breuer e aí reelabora sua questão da psicanálise e dos diagnósticos em um diálogo com Fliss. Fliss é outro médico com o qual Freud dialoga bastante e aí aparece uma outra forma de entender a psicanálise como método. E isso é importante. A psicanálise abandona o método da sugestão, abandona o método da hipnose. Freud tinha avançado no caminho também de uma tentativa de cura pela via da farmacologia, com os estudos sobre a cocaína. E o que Freud faz é abandonar também o caminho da farmacologia para abrir caminho em aquilo que ele entende que é o método psicanalítico e que, de algum modo, o seu texto inaugurado seria a interpretação dos sonhos, que, de alguma forma, abre o início do século XX. A partir de aí, encontramos, então, um método para tratar neuroses, neuroses histéricas, neuroses obsessivas. Temos dois casos que são emblemáticos. Em 1900 aparece o caso chamado caso Dora. Todo mundo conhece como Dora. Esse caso Dora é diagnosticado como uma histeria. E, bom, aí nós vemos alguns avanços, alguns retrocessos. Freud trata essa paciente que, no caso clínico, é chamado de Dora em 1900. O caso clínico é publicado em 1905. E, durante praticamente 15 anos, Freud vai avançando sobre a recapitulação de aquele caso de histeria. Portanto, não adiantava muito diagnosticar aquilo como histeria, como se isso resolvesse algum problema. O problema estava menos no diagnóstico e mais sem aquilo que Freud fazia no encaminhamento do tratamento. Que, de acordo com o próprio Freud, deu errado. Por um mau manejo da transferência. Há outro caso, e Freud não deixa de pensar, isso é importante. Freud tem esse caso em 1900. E as anotações que se tem até 1920. Passa 20 anos pensando nesse caso. Há um outro caso, que é o caso conhecido na literatura como o Homem dos Lobos. Sergei Pankeyev, o Homem dos Lobos, é um personagem interessante, porque ele tem uma série de problemas que são tratados na Ucrânia. Freud chama a Sergei Pankeyev do Homem dos Lobos por causa de um sonho acerca dos lobos. Vocês podem ver no caso tratado, escrito na obra de Freud. Mas ele também chama de paciente russo. Era um russo que vivia na Ucrânia, um russo ucraniano, e que, de algum modo, ele tinha uma série de problemas que vinham sendo tratados com alguns médicos. Este paciente russo acaba indo para outros países do leste europeu e acaba sendo paciente de Krapelin. Krapelin é outro grande nome da psiquiatria, poderíamos dizer, pai da psiquiatria, no século XX. e Krapelin diagnostica a Ucrânia dos Lobos, a Sergei Pankeyev, como um caso de psicose maníaco-depressiva. A partir de uma série de encaminamentos de tratamento, Krapelin encaminha a esse paciente para uma clínica, as clínicas que tratavam esse tipo de casos se dedicavam a fazer massagens, banhos, trabalhos com pequenos golpes de eletricidade para, de algum modo, mobilizar o paciente ou tirar o paciente de uma situação difícil, passeios, etc. Sergei Pankeyev passa um tempo na clínica e decide que esse método não conduz para muita coisa. Aí vemos outra vez como nós temos um diagnóstico, mas temos um encaminhamento de tratamento que não conduz muito a lugar nenhum. Sergei Pankeyev consulta seu médico novamente e aí o que ele faz, o médico diz, olha, tem dois médicos, tem um que está em Viena, que se chama Sigmund Freud e tem um outro mais longe. Vamos primeiro ao que está mais próximo e depois vamos ao outro para ver o que acontece. É aí que Sergei Pankeyev, o Homem dos Lobos, toma contato, entra em contato com Freud. Freud começa uma análise com ele que dura quatro anos, quatro anos e meio. na época esse tempo era muito muito comprido, um processo analítico se fazia diariamente, 50 minutos de sessão por dia, todo dia, de segunda a sexta e em geral durava de seis meses a dois anos e meio. Sergei Pankeyev durou quatro anos, quatro anos e meio e com uma série de técnicas também para poder durar quatro anos e meio. E aí está também toda uma espécie de querela de diagnósticos. O diagnóstico que Freud faz é de uma neurose grave, uma neurose obsessiva grave. Quer dizer, passamos nesse mesmo caso de um tipo de diagnóstico e de tratamento para outro tipo de diagnóstico e de tratamento. Já não se tratava de banhos, massagens, passeios, choques elétricos, etc., senão que agora se tratava de um processo de análise através da palavra pela via da elaboração. Isso é o que seria a psicanálise. A psicanálise, por isso, a psicanálise não é, não pode ser uma rama, uma uma seção da medicina. A medicina trabalha as questões anatomofisiológicas, a medicina trabalha doenças, em todo caso, o que vai vir depois com a ideia de psiquiatria, mais tarde, lá pela década de 40, 50, a medicina vai tratar transtornos e em função desses transtornos vai haver uma série de técnicas que vão desde a farmacologia até técnicas que poderíamos chamar de fenomenológicas, etc. Há uma grande gama, há um grande leque de métodos psiquiátricos para tratar transtornos. Nesse caso, a psicanálise não trataria de transtornos, trataria do malestar, da dor, do sofrimento de um sujeito através da linguagem e na possibilidade da sua elaboração. Então, nesse sentido, aí se abrem as questões de, bom, o que nós fazemos com os diagnósticos? Os diagnósticos permitem de algum modo localizar em um horizonte o sofrimento desse paciente e dar um encaminhamento para a elaboração psíquica dessa situação. Esse é o grande debate, eu diria que até hoje, e isso é o que vai fazer divergir diferentes correntes da psicanálise. Freud entendia que havia modos de se apresentar esses sofrimentos, essas dores, esses malestares, nas formas de neurosis, psicosis e perversão. Existem modos de apresentar-se essa relação com o desejo de um modo perverso, de um modo neurótico, poderíamos dizer assim, de um modo em que entram as psicoses, as esquizofrenias. Em 1956, mais ou menos, Jacques Lacan entende que é preciso dar um passo que para ele Freud não teria dado, que não só trabalhar com as pessoas diagnosticadas com neurosis, neurosis de transferência, sino que não podíamos recuar diante da psicose. Ele propõe um trabalho sobre as psicoses. O seminário 3 se chama as psicoses e nesse seminário Lacan propõe que há três estruturas clínicas. Freud não havia falado de neurosis psicose perversão e Freud tinha falado da psicopatologia da vida cotidiana, não de uma psicopatologia dos doentes, sino uma psicopatologia da vida cotidiana. Quer dizer que aqueles sintomas, aquelas dores, aqueles malestares estão na vida cotidiana e se manifestam em forma de sofrimento insustentável em alguns e em outros faz algum tipo de sentido e encaminha o sujeito para algum lugar. Então é muito importante ver que Freud não abandona a ideia de neurosis psicose e perversão, mas por outro lado também ele nos fala de uma psicopatologia da vida cotidiana. Lacan em 1953 diz que existem três estruturas e não são trocáveis uma estrutura por outra. Neurosis, psicose e perversão como três formas de negação da castração. Essas três estruturas clínicas que Lacan propõe são três modos de acolher o sofrimento do paciente e dar um encaminhamento. Especialmente, por exemplo, em relação com angústia uma coisa é trabalhar angústia na neurose, outra coisa é ter que lidar com angústia na psicose, entendida como não apenas uma negação da castração, como no caso da neurose obsessiva ou neurose histérica, sino no caso de uma fora-clusão do nome do pai, da castração. para entender um pouco mais aprofundadamente isso, eu recomendo ir aos percursos da plataforma do Espiqués, onde tem Alexandre Simões falando do manejo nas neuroses, onde tem a Rinalda trabalhando a questão da histeria, onde tem, por exemplo, Alexandre Starnino trabalhando a questão dos fundamentos, as introduções a Lacan que nos permitem entender estas questões. Dito isto, então, Lacan e os lacanianos encontram três estruturas clínicas até a década de 70. Na década de 70, Lacan modifica boa parte de seu dispositivo analítico e passa de trabalhar a ideia de linguagem, a ideia de estrutura no sentido do estruturalismo dos anos 50, para repensar o dispositivo clínico em termos de lógica matemática, em termos de topologia e de nós, de enodamentos. e nesse sentido, quando Lacan vai trabalhar seu dispositivo no sentido de já não três estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão, sino colocar mais ênfase no modo em que o sujeito articula aquilo que lhe diz a respeito, aquilo que o produz, as questões que têm a ver com o registro imaginário, do simbólico, do real e o sintoma o sintoma enquanto tal. Então, esse período do ensino lacaniano vai nos oferecer a ideia de que é mais importante trabalharmos com aquilo que o paciente traz no sentido de poder desfazer, destecer, desanudar e reanudar, fazer outros laços que permitam uma outra relação com o sintoma, que permitam uma identificação com o sintoma dentro de uma articulação simbólica, imaginária e real que permita ao mesmo tempo dar conta de um sintoma como o gozo e poder diminuir o sofrimento. Esse é um elemento fundamental. No início da clínica psicanalítica há uma ideia de eliminação do sintoma e aí há uma concepção de sintoma. A concepção do sintoma de Freud nós já falamos em outros podcasts e em outros percursos na plataforma estes podcasts que vocês podem ouvir no Spotify também. Nós tínhamos falado de que Freud entendia o sintoma como uma formação sustitutiva de um desejo reprimido. Porém, ninguém sustentava um sintoma sem um lucro secundário, disse Freud. Lacan toma esse elemento e diz um sintoma é uma forma de gozo. Quando Lacan diz que um sintoma é uma forma de gozo, está dizendo que um sintoma pode ser um gozo sofridor, um gozo mortífero, mas que também pode ser uma forma de gozo parcial, de um gozo no absoluto, de um sintoma que possa se articular com o real, com o simbólico imaginário. E aí a ideia de neurose, psicose, perversão tem menos peso. portanto acredito que é possível pensar uma psicanálise não ligada a uma ideia, a um ideal, a reprodução de um ideal da medicina, porque está longe de ser um espelho da medicina, está longe de ser uma abordagem da medicina, está longe de ser uma rama, uma parte e uma divisão da medicina e pensar mais a psicanálise como uma ciência autônoma, como uma ciência autônoma que desenvolve uma pesquisa em um campo de investigação científica que tem a ver com o inconsciente, que tem a ver com o real, que tem a ver com o sintomático, a partir dessa relação com o simbólico e com o imaginário real e menos com uma ideia de que a psicanálise precisa dar diagnósticos, dar um rótulo, oferecer um significante ao qual alienar-se em um processo analítico. Para encerrar, eu queria falar com vocês hoje aqui algo que um clínico me comentava há pouco tempo atrás, dizendo que o que acontece com as pessoas que estão em sofrimento, estão mal, e de algum modo, quando se encontram com um diagnóstico, isso lhes permite de algum modo aliviar essa dor, aceitar-se nesse diagnóstico e de algum modo melhorar sua vida. Quando você se encontra em um estado de angústia, em um estado de desconforto, por um mal-estar, por uma dor, por um sofrimento, o que a psicanálise propõe é uma experiência de elaboração, uma experiência de elaboração que de algum modo permita encontrar algumas saídas para essa elaboração. Quando você de algum modo diante de uma dor, diante de um sofrimento, você encontra um elemento significante que pode dar sentido ao seu sofrimento, esse psicanálise se chama de alienação. Quando nós damos sentido ao sofrimento, nos alienamos a um significante e de algum modo, essa alienação a esse significante nos permite dar sentido à dor, dar sentido ao sofrimento. Isso pode ser um diagnóstico. Nós podemos estar em um estado de angústia diante diante um desejo que temos na porta dessa angústia, mas em vez de atravessar angústia, o que nós fazemos é colocar um significante e dar sentido ao sofrimento que de algum modo nos evita ter que atravessar angústia. Isso pode ser, por exemplo, o esporte. Isso pode ser, por exemplo, a religião. Isso pode ser, por exemplo, a militação política. Isso pode ser, por exemplo, um diagnóstico. Então, do ponto de vista psicanalítico, alguém pode muito bem passar pela experiência de dor, de sofrimento, de angústia e tentar acalmar essa dor, essa ansiedade, consumindo drogas até acabar-se, bebendo até acabar-se, comendo até acabar-se, trabalhando até acabar-se e, em algum momento, essa pessoa encontra uma religião, por exemplo, evangélica, que lhe permite entender que a vida tem sentido porque ele tem a Jesus no coração. E, a partir de aí, ele abandona aquelas outras formas sustitutivas de tentar evitar angústia, que eram mortíferas, por esse significante. Mas também pode ser por um significante que tenha a ver com uma militancia de esquerda ou de direita, com uma atividade esportiva ou cultural, ou com um diagnóstico, quando de alguma forma eu sou nomeado pelo outro, eu me alieno ao significante que o outro me otorga e isso me permite evitar o atravessamento da angústia e me permite evitar a elaboração. Essas saídas muitas vezes são saídas terapêuticas. existem uma série de terapias que nos permitem essas saídas que aliviam a angústia para evitar atravesar. A psicoanálise é uma prática que nos conduce a atravesar a angústia e depois elaborar o que resta daquilo que acontece. é possível que você possa se alienar a um time de futebol, por exemplo, e encontrar um lugar para de algum modo encaminhar tudo aquilo que tem a ver com seu sofrimento. Então você pode dar sentido ao seu sofrimento e dar sentido à sua alegria cada vez que seu time de futebol ganha ou perde um jogo ou um esporte. Portanto, o diagnóstico em medicina tem uma função, o diagnóstico em psiquiatria tem uma função, o diagnóstico em psicanálise é uma questão a ser muito mais discutida. É isso. Obrigado. o diagnóstico de o diagnóstico Obrigado.